Salve galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo aí do LBT do meu amigo Anderson aqui de Venancio Aires um aparelho top de linha aí da época é o LBT N555AV um aparelho aí com som cristalino, um grave estendido bacana ele possui 5 caixas aí ele tem 1400 watts PMPO totais sendo que a potência RMS são distribuídas em 100 watts nas frontais 100 watts nos subs e nas caixas SoRounds aí 40 watts e na central 40 watts aí somando 280 aí totais potência real mesmo do aparelho como eu falei, além do som cristalino ele tem um grave que em volume baixo já é bem envolvente um grave muito bacana e é um aparelho aí muito cobiçado aí pela galera aí que curte esses aparelhos aí mais antigos aí vou mostrar aqui um pouco a parte frontal dele ele tem carrossel aí pra 3 CD 5 CDs no caso modelo aí da linha Dina Power vou rodar aqui uma música bacana aí que tem um grave bem legal pra vocês curtirem em casa aí vou dar um ganho aqui de volume pessoal, se puderem escutar aí de fone de ouvido pra ter uma noção do grave melhor olha isso e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma frequência baixíssima Olha só que legal essa estrutura aí que ele fez Pra proteção das caixas aí Muito interessante aí Fica uma dica aí pro pessoal aí que quer proteger as caixas e o aparelho É isso aí galera, valeu, abração aí, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri